É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na área aí com mais um produto vendido aí pela minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? Você pode tá comprando esse violão lá parcelado também, ou pode ser à vista, beleza galera? E esse violão aqui é o seguinte, queria agradecer, esse violão aqui vai pra longe, hein? Vai lá pra Rio Grande do Sul, beleza? Esse violão aqui é do Josimar, beleza Josimar? Queria agradecer pela sua compra aí desse violão aí, beleza? Violão zero bala, como você pode tá vendo aí, beleza? Bonitão, seu violão eu vou tá mandando hoje, beleza? Zero bala o violão, hein? O NF0721, só entrar na minha loja lá, ver o código, você pode comprar parcelado, beleza? E até 12 vezes, 18 vezes, entrada balanceada aqui, ó, entrada P10, beleza? Violão zero bala, bonitão, beleza? Vou tá embrulhando logo mais aí com papel bolha, beleza Josimar? Tá embrulhando aqui, ó, papel bolha vai tudo embrulhadinho, seu violão na caixa, zero bala. Muito obrigado pela compra, hein? Valeu, obrigado, valeu!